Um ato simples para muita gente, mas um grande momento para os moradores em situação de rua de Porto Alegre. Uma vez por semana, eles têm a oportunidade de tomar um banho quente, receber roupas limpas e material de higiene pessoal, além de um lanche. É o projeto Banho Solidário, criado há dois anos e que atende por semana entre 60 e 80 pessoas. A proposta do Centro Social da Rua é ser uma porta, na realidade. Quem quiser sair da rua e precisa, digamos, de roupa, de material de higiene, de possibilidade de trabalho, documentação, a gente faz. Outro projeto voluntário leva diversão a crianças de Samambaia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. É o Curumim Cultural, que promove jogos e brincadeiras tradicionais de rua. Muitas crianças que estão, de certa forma, ociosas ou então sedentárias na internet, nos tablets celulares, oportunizar espaços, criação de espaços em novos lugares onde elas possam se divertir. No Dia Nacional do Voluntariado, as iniciativas de Porto Alegre e de Samambaia receberam o Prêmio Viva Voluntário, criado para reconhecer a atuação de cidadãos e entidades e incentivar a participação em ações que transformam a sociedade. Outros seis projetos também foram premiados. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lembrou que o Brasil está entre os três países com maior número de voluntários no mundo. É muito gratificante mencionar e reconhecer que as três principais nacionalidades de voluntários online são da Índia, do Brasil e do Egito. Também foi lançada a Plataforma Digital do Voluntariado, um espaço na internet que vai conectar projetos e voluntários em todo o país, oferecendo oportunidade para que as pessoas possam se engajar e ajudar o próximo. A Plataforma também vai oferecer cursos, tornando possível o desenvolvimento do currículo do voluntário e o aprimoramento das ações das organizações sociais. A Plataforma será um grande ponto de encontro entre as organizações sociais, em busca de apoio por um lado, e dos voluntários que se dispõem pelo outro. Os usuários contarão também com uma plataforma online de capacitação, como forma de melhorar a estruturação das iniciativas de voluntariado. Foram anunciadas também as cinco cidades-piloto do Programa Nacional de Voluntariado, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Brasília e Boa Vista. As cidades vão receber equipes para mapear as organizações sociais, divulgar o programa e estimular as organizações a se conectarem à Plataforma Digital do Voluntariado. Também durante a cerimônia, foi homologada a resolução do Conselho Nacional de Educação, que estimula o voluntariado na educação básica e superior. A ideia é incentivar os estudantes a participarem de atividades voluntárias e permitir que escolas e universidades computem nos currículos acadêmicos as horas de trabalho voluntário dos alunos. Mais do que trazer os educandos brasileiros para o voluntariado, é o que o voluntariado pode fazer pela educação, pela transformação da educação do Brasil. O presidente Michel Temer destacou a importância do voluntariado e de medidas que facilitem o trabalho de quem quer ajudar o próximo. O voluntário faz, não é? Sem esperar nada em troca. Aliás, muitas e muitas vezes, ele serve a pessoas que sequer têm condições de dar algo em troca. Daí a grandeza, penso eu, do voluntariado, porque o voluntário é aquele que não apenas acredita num mundo melhor, mas emprega todas as suas energias para construir esse mundo melhor. Ela é uma atividade que queremos cada vez mais valorizar e incentivar. É em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que outro projeto voluntário premiado ganha forma. Lá, os mais velhos ensinam aos mais jovens a língua terena. E mulheres indígenas se reúnem em torno de uma mesa para aprender e fabricar biojóias, feitas com sementes naturais da região. Toda a renda obtida com a venda das biojóias fica com a própria comunidade. E os ganhos não são apenas financeiros. Às vezes é tão pouco que você faz que você muda a realidade das pessoas. E isso é muito importante, seria muito interessante se as pessoas se colocassem à disposição do outro. Porque, assim, não só ensinar, mas a gente aprende muito, muito mesmo. Eu aprendo cada dia com elas, assim, mudam muitas coisas na minha vida. Eu já mudei.